Galerinha, galerinha, bom dia, bom dia, dicadoguia.com, desta vez de Viena. A Dica do Guia seria essa estrutura aqui maravilhosa, perto da ópera, um museu para aqueles que gostam de arquitetura, museu pequeno sobre a história de Otto Wagner, como ele fez algo moderno a partir de 1840, 1850, as ideias, os projetos deles estão aqui dentro. O interessante é que cada primeiro domingo do mês, essa é a dicadoguia.com, a entrada é gratuita. Para aqueles que não estão aqui no primeiro domingo do dia, a entrada custa cinco euros, mas quem gosta de arquitetura, vale a pena. Ele fez duas casinhas aqui para um trem rápido, que vinha fora de Viena para Viena, aqui uma casa de café, pode também entrar, tomar um cafezinho, mas não é tão bem cuidada como o museuzinho, ok? E também nessa praça aqui, se pode ver a Igreja Carlos, que é uma das igrejas mais lindas, barrocas, que existe em Viena, ok? Estamos aqui na praça Karlsplatz, está a duas quadras da ópera. Vale a pena ver. Fica a dicadoguia.com, viajando com taxidriverviena.com, não esqueçam do 3C, você curte, você comenta, importantíssimo, e você compartilhe, ok? Tchau, tchau, galerinha! Tchau, tchau, tchau!